Bom, então, só para a gente alinhar, pessoal, muitas vezes aqui, ao longo dos exemplos, eu falarei sobre fator de risco, quer dizer, qual é o risco que eu estou protegendo, e dentro do mundo de derivativos, muitas vezes se usa essa expressão aqui, ativo objeto, ou seja, qual é o objeto da minha negociação, qual é aquela situação que eu estou ali protegendo. Então, isso pode ser uma taxa de juros, uma taxa de câmbio, pode ser também, claro, situações ligadas a indicadores de inflação, de commodities agrícolas ou metálicas, além de todo o mundo de renda variável, que também existe derivativos de ações, índices de ações e assim por diante. Então, se você entende bem como funciona cada um desses derivativos, você pode aplicar esse conhecimento a diferentes contextos, em diferentes países e localidades.